Ai, ai, ai Ti dirò che non mi piace ne uno ne l'altro Perchè ecco quasi quasi mi piaceva di più di lì Simo, mi piace di più lì che di là Ma di là non mi piace un cazzo da come sta scendendo Ma proprio per niente Prendeci de ali E sim, vai giù a cento do hora de ali a mollata é a mollar com o bastardo lá metodo protezione civile é melhor escuta devo rischiar de amassar per nada metodo dio seve culo indietro mas sei fora bravo lascia giù il culo bravo quello vuol saltare via disgraziato maledetto aspetta mas sei pasuo Simo, vai! 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 Vai dentro o dentro se não o saltar! Vai! Estou estorto! Ah, não vai bem! Não vai bem Simo! Não vai bem! Não vai bem! Não vai bem! Vai lá! Não! Então estamos trabalhando se ele vai so bem! What a gente faz! Let'sbra! Não ele não�ucione! Não está da coroa! Resumo, meu Valor! Não está aqui! Não está ali! Ele não consegue respirar para qualquer maneira! Bravo! Bravo!